Galera, vamos começar a nossa super semana, a semana que a gente sempre sonhou, a semana que a gente sempre aguardou, mano, ansiosamente Chegou finalmente o lançamento de Spider-Man 2, esse daqui que tem tudo pra ser um dos melhores jogos da nossa vida E, com certeza, um dos melhores jogos da geração do Playstation 5 É difícil a gente falar de um jogo que a gente ainda nem jogou, mas uma coisa, cara, eu posso te garantir, a hype é extremamente alta E, pelo visto, a hype é real, hein? Nesse vídeo, vamos conferir um pouco das primeiras notas, um balanço geral do que o pessoal que já jogou o Spider-Man 2 tá achando do game, tá? E eu já falei que no canal vocês sabem muito bem, não precisa ficar repetindo toda vez Mas, aqui no canal, a gente nunca baseia nossas opiniões com base no que os outros acham, no que os outros pensam aí em notas, né? Pra mim, nota, por mais que seja um troço que não vai me convencer ou não de comprar um jogo Ou também não vai me fazer não comprar um jogo que eu quero muito jogar, né? Só por conta das notas baixas, vamos colocar assim Nota é um fator muito importante pra hype Quanto mais notas positivas, mais notas boas, indiscutível, cara Maior vai ser a nossa hype, a nossa ansiedade Vai querer ver de fato aquilo, ver, mano, ver se é realmente tudo que estão falando E, mano, Homem-Aranha 2, as notas estão nas alturas A gente já vai conferir, já deixa um like aí, comenta no campo dos comentários Suas expectativas pra Homem-Aranha 2 e se vocês vão jogar Quem for querer jogar, eu tô deixando o link na descrição da loja onde eu sempre pego meus jogos Homem-Aranha 2 também eu pego lá Então, mano, já garante nos melhores preços do Brasil a partir de 130 reais 130 reais se não tá ouvindo errado Passa lá e já garante a sua cópia Demorou? Tá na descrição E, mano, estaca a primeira notícia na tela, vamos falar das notas O que o pessoal que já jogou o Spider-Man 2 tá achando do jogo E, cara, pelo visto, vai ser um jogão Obviamente, essas notas aqui não representam minhas opiniões, tá? Mas, como eu falei também, é indiscutível Quanto mais nota alta, maior vai ser nossas expectativas, irmão É só notão, é só nota alta De todas as empresas que fizeram review Cara, nenhuma deu nota baixa A nota mais baixa que eu vi aqui foi da IGN Que deu 80 E pra mim, cara, 80 é um baita notão 80 pra mim já é uma nota alta Agora, fora a IGN E alguns poucos portais aqui que deram 80 O resto deu tudo 85, 90 A grande maioria das notas foram 90 pra cima, cara E pra um jogo receber nota 90 Você pode ter certeza, mano Tem que ser um jogão Tem que ser um jogo digno de você falar Eu vou jogar no lançamento E tá aí, mano Um pouco das opiniões aqui dos portais, né? Marvel e Spider-Man 2 Traz a melhor história da insomnia que até o momento E apesar do mundo aberto deixar um pouco a desejar Segundo a IGN Oferece uma experiência confiável e divertida de super-herói Vamos ver aqui a opinião do Games Rather aí Spider-Man 2 melhora em todos os aspectos em relação ao seu antecessor Ao mesmo tempo que presta homenagem ao gênero de super-heróis Ao longo dos últimos 30 anos como um todo Meu Deus Com uma narrativa cativante e um espetáculo incomparável É o jogo de super-herói por excelência Tanto em termos de história Quanto em termos de mecânicas Gente, na boa Com essas opiniões aqui Por mais que não sejam minhas Pelas minhas experiências É indiscutível A hype é muito alta Eu tô passando mal Pra chegar sexta-feira E a gente poder jogar esse jogo junto Meu Deus Só vem Homem-Aranha 2 Comenta no campo dos comentários O que vocês esperam dele também Passando pra mais algumas notícias Ainda falando da Sony Semana vai ser movimentada pra Playstation Segundo informações Sony está em busca de um analista de planejamento no PC Pra expandir a plataforma Vaga foi publicada pela própria Sony No site Game Jobs Que busca aí, né? No caso, pessoas interessadas pra estar trabalhando na empresa Então é isso, cara De vagas de emprego, no caso Então, mano Provavelmente a Sony vai estar mudando bastante daqui pra frente Em relação ao que ela vai apresentar nos jogos do PC Também, né? E até uma outra notícia aqui É essa daqui, ó Sony está testando seu sistema de troféus Também no PC E eu acredito, mano Que a Sony vai unificar tudo Sua conta no PC Vai ser linkada com a conta Nos consoles Aí nos Playstation, né? Play 4, Play 5 Vai ser uma conta unificada Onde você vai poder jogar os jogos Tanto no PC Quanto nos consoles Tendo os troféus compartilhados E tudo Que ia ser muito legal Uma lista de troféus Publicada recentemente Na Playstation Network Contém dicas a respeito disso E eu acho, cara Eu acho que Vai ser Por exemplo Não vai dar pra você platinar o jogo duas vezes E ganhar duas platinas Eu acho que vai ser Troféu compartilhado Se você desbloqueia no PC Vai desbloquear na versão console E por aí vai Não vai ser duas Dois sistemas de troféus separados Eu acho que vai ser um sistema de troféu único Então, mano A Sony, pelo visto Vai mudar Bastante daqui pra frente, tá? Isso daqui não é rumor Isso daqui é verdade mesmo Ela está buscando Uma análise de planejamento Pro PC Pra explodir na plataforma E além disso Obviamente Teve também Essa outra notícia O que dá Ainda mais Credibilidade E E também Garante que a Sony Realmente vai estar Expandindo aí Na área de PC Comenta no campo Nos comentários O que vocês acham Grandes mudanças Na Playstation Vem aí pra frente Vem aí pela frente Tamo junto, gente É isso Obrigado todo mundo que assistiu E até daqui a pouco Em mais um vídeo, hein Valeu!